E Mercúrio, o planeta da comunicação, ficou retrógrado agora no dia 10 e vai ficar assim até o dia 3 de junho. A retrogradação, que é o movimento para trás dos planetas, com exceção dos luminários, o Sol e a Lua, é considerada uma debilidade acidental. Então, o astro fica mais restrito e limitado. No caso de Mercúrio, que isso acontece por volta de 3 vezes ao longo do ano e dura mais ou menos de 20 a 25 dias, a comunicação, de maneira geral, exige uma maior atenção, tanto à falada quanto à escrita. Isso para evitar problemas de interpretação de texto. O comércio é ligado a Mercúrio, então pede também maiores cuidados, em especial o comércio eletrônico, pois as chances de atrasar a entrega do produto ou mesmo de desvio de rota, elas ficam com maior evidência de acontecer. O trânsito fica mais lento, as redes sociais ficam mais silenciosas, aquela conversa que ficou mal resolvida pode voltar e alguma coisa que ficou pendente também pode voltar. Para quem tem Mercúrio retrógrado no seu mapa natal, é um período interessante em que as situações ligadas a esse planeta, elas ficam mais movimentadas, mais evidentes. É interessante também, para quem puder adiar em entrevistas de emprego ou evitar de iniciar algum tipo de empreendimento, é indicado. Em períodos de Mercúrio retrógrado, o silêncio vale ouro e a palavra vale prata. É isso aqui, então, sobre ele, no seu movimento retrógrado. Se você quiser fazer alguma pergunta, tirar alguma dúvida, ou se você tiver Mercúrio retrógrado no seu mapa, é só fazer contato comigo que eu respondo. Tudo de bom! E aí Obrigado.